E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mike E hoje estou retornando para jogar aquela fase da hora, aquela fase musical Colocar aqui, continuar Vamos rapidinho para a fase Esses daqui são dos episódios anteriores, né? É isso aí Bom, agora a fase vai ter a música como contexto, né? Então eu vou ficar quietinho aqui e deixar vocês curtindo a fase Música 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 Se você gostou, curte aí, compartilha Ajuda nosso canal Que a gente vai estar sempre trazendo algumas novidades aí E mais jogos também Se você quer mais algum jogo diferente no canal Escreve aí no comentário que a gente atende aos pedidos Muito obrigado, valeu! Ajuda! Ajuda!